Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Líder Piauí. Os sonhos de um líder de sucesso são como bússolas que mostram o caminho a ser seguido. E é preciso dedicação, determinação e força de vontade para obter como resultado a realização profissional. O entrevistado de hoje é um grande exemplo de determinação, pois a formação do médico cirurgião cardiovascular é longa e exige dedicação, princípio que não faltou para o nosso convidado. O cirurgião cardiovascular Jocerlano Souza formou-se em medicina pela Universidade Estadual do Piauí. Tem especialização em cirurgia cardíaca minimamente invasiva no Hacentro e em Lipsen, na Alemanha. E em doenças da horta pela Cleveland Clinic, no estado de Ohio, nos Estados Unidos. Jocerlano Souza também tem residência médica em cirurgia cardiovascular pelo Instituto do Coração, onde teve a oportunidade de operar com os maiores nomes da cirurgia nacional. Com a responsabilidade de um adulto e a personalidade sonhadora de um jovem, dedica-se diariamente às melhorias no tratamento de seus pacientes. Apoiado por sua esposa Sávia, os filhos Gabriel e Rafaela, pais e irmãos, encontra diariamente um motivo para agradecer a Deus a oportunidade de trabalhar ajudando as pessoas. E é com ele que eu converso agora. Bom dia, Jocerlano. Bom dia, Mazulo. Alegria muito grande recebê-lo aqui. E pra mim é uma surpresa. Há quanto tempo a gente não se via e chegar aqui e encontrar esse líder, esse profissional renomado com uma formação aí fantástica. Parabéns. Obrigado, Mazulo. Prazer é meu de poder reencontrá-lo agora no seu programa e poder agora voltar aos velhos tempos e contar um pouco da nossa história. Como é que você escolheu, decidiu então ser esse profissional, esse médico respeitado hoje no estado do Piauí? Onde começou essa vocação? É, Mazulo. Ser médico, talvez é difícil a gente encontrar aquele momento que bateu aquela decisão de tomar isso como uma profissão e fazer disso o seu estilo de vida, né? Sim. A gente costuma falar que mais do que uma profissão realmente é um estilo de vida. Acredito que durante... Eu diria que é até um sacerdócio, né? Você servir mesmo as pessoas? Sem dúvida, sem dúvida. Um sacerdócio, um sacerdócio, como a palavra diz também, é muito prazeroso até. Sem dúvida. Mas durante a infância, acredito que os relacionamentos entre as pessoas já começavam a chamar um pouco de atenção, até aquele momento ideal de talvez no início da adolescência, de quando a família começa a perguntar, né? O que você vai ser quando crescer? Sim. E de repente, ah, você médico, você médico e a partir daí a gente começa a traçar nossas metas pra que aquele sonho de uma criança, de um adolescente, ele realmente se torne uma realidade. Pois é. E esse exemplo que você teve de sempre buscar a melhoria, obviamente, você teve isso na sua família, né? Mas a medicina em si é algo que é muito desejado, muito almejado. Você já conseguia enxergar esse médico quando você decidiu fazer parte da medicina? Por que eu estou perguntando isso? Porque às vezes você decide ser médico, mas não sabe qual é a área que você vai trilhar. Você hoje é especializado na medicina cardiovascular. Como é que você encontrou isso dentro do curso? É isso, inclusive, é muito comum. Mas sem dúvida nenhuma que eu tive uma base familiar que me proporcionou sonhar e proporcionou viabilizar meios pra que eu pudesse ter um estudo. Não estudei nas melhores escolas de Teresina, estudei em grandes escolas, mas não nas melhores. Mas tentei tirar daquilo ali o máximo de proveito pra que eu pudesse alcançar meu sonho. Assim, pensar em fazer o melhor, pensar em se superar, fez parte realmente desde a infância. Eu com meus dois irmãos, aos 12 anos de idade, já minha família ainda... Eu sou o único médico da minha família. Minha família, e você conhece grande parte dela, minha família é formada por empresários, empreendedores. Eu sou o único médico e nem de perto primos, tios, avós. Eu nunca tive aquela influência, aquela imagem do médico que eu quisesse me espelhar. Mas eu tive exemplos de como se comportar, de como traçar metas e alcançar os objetivos. Então, com meus irmãos, aos 12 anos, a gente já estava dentro de uma papelaria, tirando fotocópia, vendendo caneta, fazendo planos dentro de uma empresa e dentro de uma vida. Tanto é que alguns dos meus irmãos seguiram na linha empresarial. E a partir daí, com esse sonho de pensar sempre em fazer o melhor, eu pensei em fazer faculdade. E durante a faculdade, talvez, foi o momento que despertou em mim, talvez, aquele desejo de fazer algo mais, de tentar se superar pessoalmente, na verdade. E ao longo da faculdade, eu tive grandes líderes, eu tive grandes professores que me ajudaram. Aquele complemento que a minha família não pôde me dar, de orientação na área específica, que não fazia parte da minha família, eu tive grandes nomes dentro da faculdade e fora da faculdade, nos hospitais que eu comecei a acompanhar, fazer estágio. E, por sorte, hoje eu trabalho nos hospitais que eu acompanhava quando estudante, com aqueles líderes que me pegaram ainda como estudante, me mostraram que tinha um caminho e que eu poderia seguir e tentar fazer sempre o melhor. Perfeito. Existe uma máxima que diz que entrar na medicina, na faculdade de medicina, é um caminho. Mas se manter e sair de lá, é outro, bem mais difícil. É verdade isso? É verdade. A carreira médica, ela tem muitas peculiaridades. Durante a faculdade, você atingiu o seu objetivo de passar no vestibular. Claro, e é um grande objetivo, é um sonho, praticamente. Se tornou estudante de medicina, que a família tanto esperava, que o orgulho dos tios, dos avós, enfim. E ao longo da faculdade, principalmente quando vai chegando mais perto do fim da faculdade, você começa a ter mais responsabilidades. E o fim do curso, ele já exige bastante. E, a partir daí, o seu sonho passa a ser outro, é fazer uma residência médica. E, de preferência, uma residência médica bem conceituada, que vai lhe tornar um profissional que você está sonhando. Então, esse período entre a faculdade e sair da faculdade e se tornar médico, mas se tornar um residente, e como o nome mesmo fala, quando você se torna residente, você mora dentro de um hospital. Você praticamente reside mesmo. Reside lá. Aqueles anos que você está se dedicando à residência, você dorme e acorda dentro dos hospitais, come dentro dos hospitais, toma banho. Então, sua vida passa a ser lá dentro. Então, é um período realmente que exige bastante, exige dedicação e aquilo é de fundamental importância para o profissional que você quer se tornar. Obviamente, você deve ter alguma história que você vivenciou nesse período de residência médica. Mas eu quero saber um pouquinho dessas histórias e quero saber um pouco mais sobre a estratégia que você usou para atravessar essa fase. Mas daqui a pouquinho, vamos primeiro ao nosso patrocinador Intermed. O Intermed sabe disso e oferece a melhor solução e plano de saúde empresarial, com carência zero para grupos a partir de 30 pessoas. Estamos de volta aqui, Juscelani. Como eu estava te falando, é a questão da estratégia que você usou para passar por esse período. Você deve ter tido muitos momentos de concessão, de dúvidas, medos. O que aconteceu nesse período de residência? O período de residência, para mim, especificamente, foram duas fases. Para que a gente faça a especialidade de cirurgia cardiovascular, existe um pré-requisito de cirurgia geral. Então, antes de você se capacitar e operar apenas o coração e as estruturas que estão ao redor do coração, a gente precisa passar dois anos em cirurgia geral. Nesse período de cirurgia geral, é aquela cirurgia do pronto-socorro, é aquela cirurgia abdominal. Em grande parte, você passa por alguns rodízios, mas basicamente na cirurgia abdominal. Então, são dois períodos muito distintos. A cirurgia geral, você acabou de sair da faculdade, você se depara com um pronto-socorro, esses mesmo que a gente vê no dia a dia, em reportagens, enfim. E você é um profissional lá dentro, que você tem uma supervisão de um cirurgião mais experiente, mais graduado, que é responsável pela sua formação. Mas, ao mesmo tempo, é um momento de decisões que você tem que ter. E ali, naquele momento, cria esse espírito de liderança, aquele espírito de responsabilidade, um espírito que você tem que tomar decisões, e muitas vezes decisões rápidas. E lógico que um pronto-socorro desse, ele é recheado de histórias, recheado de... Alguma história marcante para você, que você poderia ressaltar aqui para o nosso telespectador? Tem, tem bastante histórias. Desde histórias de pessoas, infelizmente, faz parte do pronto-socorro, acidentes automobilísticos, acidente de moto, e ferimentos também, por arma branca, arma de fogo. E você conviver com essas pessoas no dia a dia, e muitas vezes você se colocar na outra posição, isso marca muito a sua vida. Dentre algumas, eu lembro que chegou um rapaz que tinha um ferimento à bala, mais assim, estável, e ele estava bem, bem consciente, estável, inclusive nem precisava de cirurgia, porque um ferimento à bala mais superficial. E naquele estresse de madrugada, do pronto-socorro, com muitos atendimentos para serem feitos, eu disse, olha, você está bem, e você vai para casa. E aí o amigo dele falou, doutor, mas você não pode liberar ele. Eu disse, mas ele está bem, ele já foi examinado, e ele tem que ir para casa. E nesse momento, o paciente, que era realmente o ferimento, disse, doutor, eu lhe conheço. Você mora ali, a sua namorada mora na minha rua. E aí aquilo chamou a atenção, porque de certa forma, eu era um cara que estava tomando uma decisão para ele, de que ele fosse embora, mas se ele não concordasse com a minha decisão, e talvez ele não era um sujeito que aparentava ser tão, não era atrativo ser inimigo e passar uma imagem ruim para ele. Entendo. Porque eu disse, não, então tudo bem, estamos pensando mais um pouco, vamos ficar aí, amanhã de manhã você sai daqui. Um pedido tão carinhoso desse, vamos deixar você aqui. A gente nem ocorreu isso. Você ainda sentiu um pouco de emoção, você contando, lembrando um pouco da tua residência. A gente, assim, é um período também que a gente faz bastante amigos, e faz amigos como professores que viram amigos de verdade, amigos da família, como amigos que infelizmente ficam para trás. Eu costumo falar e falo para os meus alunos, eu sou professor aqui na Estadual de Cardiologia, e eu falo para eles o seguinte, infelizmente na carreira médica, os nossos amigos, eles são momentâneos, porque na faculdade os amigos são os da faculdade. Quando você sai que vai para a residência, eu fui para a residência de cirurgia geral inicialmente, outros colegas foram para otorrino, outros para anestesia. Os meus amigos passaram a ser os amigos da cirurgia geral. Quando eu fui para a cirurgia cardíaca, eu tinha amigos da cirurgia cardíaca. E esses amigos, infelizmente, cada um toma um rumo e realmente a gente perde um pouco o contato. Então, muita saudade dessa época. Bateu a saudade. Bate saudade dos professores e dos amigos da época. Legal. Nós temos um quadro aqui chamado Roda da Vida. Roda da Vida Oferecimento Roda da Vida Oferecimento Roda da Vida Instituto Nacional de Excelência Humana Procurando um instituto de PNL? Venha para o Inex Falou muito bem dos seus amigos, essa transição aí te deixou até um pouco emocionado. Esse quadro Roda da Vida é uma oportunidade de você conseguir enxergar várias áreas, prioritariamente, de como elas estão hoje. onde você vai dar nota em cada uma das áreas de 0 a 10, para que você possa, então, enxergar a possibilidade de melhorar em alguma área ou permanecer como está em outra. Tá certo? Ok. Então, nós vamos à Roda da Vida depois do nosso intervalo comercial. Eu vou te deixando preenchendo um pouquinho a Roda da Vida aqui durante o intervalo e daqui a pouco a gente volta com o teu resultado. E você que está nos assistindo, continue com a gente. Aí, daqui a pouco, o resultado da Roda da Vida do Joss Relani. E você que está nos assistindo.